Olá pessoal, vamos falar sobre a caneta mágica Fantasminha. É uma caneta que se apaga com o calor do ferro e é própria para marcar tecidos. Para tornar-se incolor, a caneta precisa sofrer uma temperatura de pelo menos 60 graus. Vou pegar o nosso ferrinho que está nessa temperatura e vou passar sobre o tecido marcado pela caneta. A marcação some totalmente. Essa caneta também tem outra característica. Ela pode ser apagada também com a ponta, que parece uma borracha. Deve ser armazenada longe do calor e de forma horizontal, para evitar que resseque. Deixar ela na vertical, nunca! Obrigada por acompanhar essa dica. Conte sempre conosco. Armarinho São José, a loja que tem tudo para ser artesanato. Armarinho São José, a loja que tem tudo para ser artesanato.